Bom, começou no meio da semana a oitava temporada da Fazenda, dessa vez com Roberto Justus no comando, né Claudinha? Pois é, Milene, olha, como sempre o esporte tá muito bem representado com a ex-nadadora Rebeca Guzmão e também com um ex-jogador de futebol que é figurinha carimbada aqui da Record. Pois é, Claudinha, o Amaral, né, ele chegou com tanta moral que foi anunciado antes mesmo do reality começar em pleno programa da Xuxa. Que moral que tá esse Amaral, hein? Amaral, chegou com moral, já tá na vantagem, então, né, Luca? O cara não é fraco não, viu, Juju? Gente, o repórter Bruno Piscinato foi até Capivari, no interior de São Paulo, conhecer um pouco mais da intimidade do Amaral. Será que ele tem tanto carisma assim na cidade onde ele nasceu? Ele é figurinha carimbada aqui do Esporte Fantástico. Ô, 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 não fode no telefone. Praticamente sócio. Mas isso vamos falar mais tarde, porque agora o Amaral virou casaca. Deixou nosso programa de lado pelo menos por três meses. Isso porque ele é o mais novo integrante da oitava temporada da Fazenda. Quem diria, hein, Amaral? Tá chique, meu. E a nossa torcida não precisa nem falar pra quem vai ser, né? Acho que é o charme do olho, né? A nossa e a de uma cidadezinha aqui no interior de São Paulo, onde o Amaral nasceu e vive até hoje. A cidade de Capivari tem só 60 mil habitantes, mas a torcida do Amaral vai ser maior por aqui, principalmente por causa desse lugar. Tudo bem que pessoas mortas não podem votar pela internet, mas pra quem acredita em energia positiva, pode ser que ajude. A história é famosa, mas pra quem não sabe, antes de ser jogador de futebol, o Amaral já foi coveiro. E entre o pessoal aí do cemitério, o Amaral é unanimidade. Se defunto torcesse também, ia torcer pra ele? Com certeza, com certeza. E não só quem trabalha ou mora no cemitério que vai torcer pra Amaral, não. Estamos aqui com o pessoal da Guarda Civil da cidade de Capivari. O senhor conhece o Amaral aqui? Parece que é morador da... Nossa, é... conhecido muito tempo aqui na cidade de Capivari. Jogamos bola junto. O senhor jogou? Opa, jogamos bola junto. E um bom jogador. O senhor jogava do quê? Não, eu tomava conta do jogo, né, com a viatura. Mas tomava conta dele lá. A corporação do Capitão Leite... O sorveteiro, o jornaleiro... Mas será que ele vai conseguir ganhar a bolada de 2 milhões de reais? Ô, 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 ô... Será que o Amaral leva essa? Não tem que levar, né? Não pode fazer o quê, né? Tem sorte, vai, vamos dizer... É, quem é que sabe que ele... Um lavador de defunto teve sorte na vida. E andando pelas ruas de Capivari, é impressionante como ele é querido por aqui. Onde passa, cumprimenta bem a gente. É, o cara é gente boa. Ele, a mãe dele, sempre que a mãe dele tá por ali. Faz passe. Ele, a família dele, todos os gente boas. E por falar em família, fomos conhecer os parentes do Amaral. Ele mora nesse prédio aqui, que fica perto da pracinha principal da cidade. E quem veio nos receber foi a mãe, a dona Rosária. Pensa numa mulher que sofreu pra cuidar do menino que era terrível. O Amaral aprontava tanto que a dona Rosária tinha que amarrar ele. Eu amarrava ele no sofá. Eu ia fazer serviço pra ele não escapar. Só que o mais difícil não foram as estripulias do Amaralzinho. Quem conhece a história do ex-jogador, não sabe os perrengues que ele passou na vida. Sem contar com a ajuda do marido, que abandonou a família, a dona Rosária chegou até a pensar numa besteira, em tirar a própria vida e a do filho. Por causa das dificuldades, chegou a pensar e... Eu pensei, eu fui mesmo. É que a revista não tá aqui. Fui mesmo. A água fazia assim. Aqui no Sontor, aí embaixo. Aí na hora... Na hora, pra dizer que Deus entrou em mim, minha mãe, se não faça isso. Não tira a vida. Já ia se jogar. Que dá desespero. Vamos deixar esse papo pra lá. O passado difícil ficou pra trás. O Amaral e a dona Rosária estão vivinhos. E nós estamos aqui pra falar de coisas boas, de fazenda. E a participação do Amaral foi uma surpresa, viu? Pra todo mundo aqui da família. Nem os filhos dele sabiam. Ele chegou pra vocês e falou, tô indo pra fazenda? Ou não contou nada? Não. Primeiro foi um mistério, né? Ele ficou falando que ia viajar como fez com a minha avó. Aí após isso, ele foi querendo contar pra gente. E agora ele tá lá. Conheci ele pelo tênis, né? Eu vi que ele tava saindo. Falei, quero ver o meu pai. Aí comecei, nossa. Até chorei. Fiquei muito emocionado. Todo mundo torcendo pra Amaral já. A cidade inteira aqui conhece o seu pai? Sim, sim. A cidade inteira. Ele é bem conhecido aqui. Porque ele às vezes vai na academia, dá uma aula de espírito. Eu falei pra vocês que o Amaral é sócio aqui do Esporte Fantástico. A gente já fez matéria dele numa dessas aulas de spinning que ele costuma dar na academia da cidade. Só aí, bem concentrado no trabalho, hein? Só aí. Seu pai, quem sabe, pode virar ator, sei lá. Agora começou a fazer fazenda. Daqui a pouco, uma novela. Um pouco de tudo. Foi até mágico uma vez. Foi sim. No nosso programa, inclusive. O mágico Amaral. Fuma a mesa. Que isso, Amaral? Se arriscou como ator também. Você é um Romeu negão. Epa, epa, eu errei. E se depender da performance como o Romeu, ele já tem emprego garantido como o Galã na próxima novela da Record. Parece ser um sonho. Mas que isso torna realidade. Quer dizer, peraí, né? Galã eu forcei. Com esse zóio caído aí, fica difícil, né, Amaral? Esse zóio tá aí. Você sacaneava muito, Amaral, por causa do aí embaixo? Ele, por si próprio, ele, sabe, ele fala que quando vai jogar truco com ele, é bom jogar com ele, que ele tá sempre dando sinal de zap. Esse zóio aqui já me deu várias coisas, já viu? Por toda essa simpatia, Amaral é sim um dos favoritos a ganhar a fazenda e os 2 milhões. Ele só tem um ponto fraco que pode atrapalhar. Trabalhei na funerária, mas tenho medo de coruja. Então, se algum participante virar e falar, ô, tá uma coruja lá fora na fazenda, ele não vai sair de jeito nenhum. Entra por debaixo do cobertor e fica deitado debaixo do cobertor. Morre de medo. Tchau. Ai, 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 tá louco? Esse Amaral é muito carisma. Até música ele já tem. A fazenda começou esses dias e já tem até rap do Amaral? É, foi uma coisa que surgiu um tempo atrás, falando sobre o olho caído dele. Como é que é o rap? Sacaneia ele? Ele não vai ver mesmo, ele tá fechado. Amaral, Amaral. Um olho caído e outro normal. Esse é o rap do Amaral. Um olho caído e um outro normal. Eu tô aqui com o meu amigo do... Dá-lhe Amaral, boa sorte na fazenda aí, parceiro. E se os dois milhões vierem, não vai esquecer dos amigos aqui, viu? Afinal de contas, o Esporte Fantástico deu uma ajudinha, né? Olha aí, olha aí, ô, cima da mesa. Gente, é muito versátil esse Amaral. Boa sorte pra você. Depois da fazenda a gente conversa, gente, vocês vão dar muitas risadas com ele. E ainda hoje, gente, aqui no Esporte Fantástico tem o Renato Gaúcho. Ele revela que fica nervoso quando sai com a filha. E direto dos Estados Unidos. O garoto que não tem duas pernas. E é a sensação da luta olímpica. E também tem o goleiro Reinaldo Gotino. Isso mesmo, gente. O apresentador do Balanço Geral tomou umas aulinhas com o ex-goleiro Sérgio. E já foi pra fogueira com o ídolo Evair. Gente, será que ele se deu bem? Vamos ver ainda hoje. Imperdível. Uma foto com um pequeno corintiano e vários, mas vários palmeirenses em uma festa de criança chamou a atenção nas redes sociais. É, a foto repercutiu tanto que a diretoria do Corinthians resolveu levar o menino para assistir a um jogo do timão. De quebra, conseguiu que o garoto entrasse em campo de mãos dadas com os jogadores. Bacana, hein? Demais. E olha, depois de tudo isso, nós não podíamos deixar de conhecer o pequeno Matheus, de 4 anos de idade. E ainda preparamos uma surpresa para ele. Vocês vão ver. Calde o corintiano e tradições de corinthians. Tu és o mundo, tu é presidente do Brasil. Quantos anos você tem, Matheus? Quatro. Há quantos anos que você é apaixonado pelo Corinthians? Quatro. Quatro também? Desde que você nasceu? Não ocupa esse corinthians. É a camisa que você mais gosta de usar, essa do Corinthians? É. Então te deu uma do Palmeiras, você usa? Não. Por quê? É um presente meu para você. Por que você não usa? Eu não gosto. Não. A vida é do Silvão! Mas no aniversário de quatro anos que aconteceu aqui nesse salão de festa, o Matheus foi obrigado a aguentar um montão de camisas verdes. Isso porque tirando a mãe Simone e o pai Alexandre, a família é quase toda palmeirense. Simone, ele quis fazer uma festa com o tema de corinthians, mas os convidados podiam vestir a camisa do time do coração. Aí não teve jeito. O verde invadiu, tomou conta. Na hora do bolo, eu chamei na mesa, venha tirar foto dos corinthianos. E a foto fez sucesso. O sobrinho da Simone postou numa página de uma torcida do Verdão no Facebook, com a legenda. Ou cresce traumatizado, ou cresce palmeirense. A postagem bombou. Em pouco tempo, foram quase 5 mil curtidas. Você gostou de ver um monte de palmeirense? De ver sua festa toda de verde, quase? Você gostou? Não. Deu vontade de mandar todo mundo embora? Sim. A foto foi tão compartilhada que chegou até o departamento de marketing do Corinthians. O clube foi atrás e conseguiu entrar em contato com a família do Matheus. Eles fizeram um convite para ele entrar de mascote no clássico. Coisa de Sérgio. Matheus entrou em campo com o zagueiro Iago e foi pé quente. O Timão venceu o jogo por 2 a 0. Olha, gente, ele ganhou uma camisa personalizada. Aquela manhã de domingo foi especial. Mas poderia ter sido ainda mais. Com quem que você queria mesmo entrar em campo? Acho. O pequeno corintiano foi embora lamentando porque não conseguiu conhecer o seu maior herói. Se a tia te levasse lá para conhecer o caso, você ia gostar? Lá no Corinthians tem uma coisa, uma coisa boa. Te garanto que você não vai ver nenhuma camisa verde, igual você viu aqui no seu aniversário. Onde é que a gente está mesmo? No centro de treinamento do Corinthians. No centro de treinamento do Corinthians, é isso. Será que a gente vai conseguir achar o Cássio? Vamos logo que está começando o treino? Vamos? Olha quem está vindo ali. O Cássio. É o Cássio que está vindo ali? Era ele que você queria conhecer? Era? Oi, Cássio. Tudo bem? Esse é o Matheus. Um abraço. Tudo bem? Tudo. E gostou de vir aqui no CT conhecer? Sim. Qual que é seu maior ídolo do Corinthians? O Cássio. É esse moço aqui? É. Ele é o melhor de todos? É. Você ficou sabendo, Cássio, por que ele ficou famoso? Eu vi a foto. Tem foto de assessoria, mostrou a foto, né? A família toda assistiu de dar a camisa do Palmeiras e só ele de Corinthians. Quando eu fui lá visitar a casa dele, ele ficou treinando. Ele queria muito bater um pênalti em você. É mesmo? Como é que você gritava quando você defendia a bola? Como é que era? Você lembra? Como é que era? Fala alto. Eu fiz o Cássio. E na hora que você fazia o gol, o que você gritava? Gol. De quem? Gol. Gol. Corinthians. Será que você vai fazer o gol, Cássio? Será? A gente já tá empolgado. Olha ali, olha ali. Vamos lá. Foi para a cobrança. Vai, Matheus. Grita. O que você vai gritar? De quem? Do Corinthians. Do Corinthians. Próximo aniversário não tem palmeirense. Só o Cássio. Não é? E não é que a família palmeirense no fim ajudou esse corintiano a realizar um sonho? Obrigada. Obrigada. Dá um abraço. Esse aí não tem chance de virar palmeirense nunca mais. Tem como ele esquecer esse encontro com o Cássio no Corinthians. Muito legal. E olha, agora a gente vai mostrar a história de Douglas Noronha. Ele é um atleta que aprendeu a se reinventar para continuar competindo no esporte que ama, o surf, né, Claudinha? É, eu fui bater um papo com esse guerreiro. Sabe onde, Lucas? Onde? Bom, num lugar que ele mais gosta de ficar, passar o tempo dele. Na praia, gente. Ah, claro. Bom? 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 O Esporte Fantástico de hoje veio fazer um passeio em Santos. Eu estou aqui num cantinho da Orla, que é conhecido como Ponte dos Surfistas, porque o meu entrevistado de hoje pega onda, gente. Só que eu estou esperando, ele não chegou até agora, acho que eu vou pedir um lanchinho. Ai, um lancho, adorei. Você trouxe um lanchinho para mim? Trouxe um lanchinho para você. Mas, vem cá, você não é o Douglas que eu vou entrevistar o surfista? Isso, eu mesmo. Gente, vocês vão conhecer a história do Douglas, que para poder competir no surf, tem que se virar entregando pizza, como motoboy. Vocês vão gostar da história dele. Vem com a gente. Não é brincadeira, não, gente. Douglas Noronha tem 27 anos e compete no circuito profissional de surf desde 2012. Só que, para se manter no esporte, teve que se virar para aumentar a renda. E agora trabalha como motoboy numa pizzaria. A falta de investimento, de patrocínio, a gente teve que partir para essa opção. Só para se ter uma ideia, para participar da última etapa do campeonato brasileiro, que aconteceu em Florianópolis, Douglas precisou desembolsar cerca de 2 mil reais. Muitas pessoas, assim, que iniciaram comigo, muitos amigos desistiram, acabaram desistindo pela falta de incentivo, pela falta de apoio. E eu me agarrei nisso, isso, tipo, é a minha vida, né? Eu falei, não, não vou desistir e vou lutar até onde eu puder. Agora ele treina durante o dia, no mar e na academia. E à noite está ficando craque na entrega das pizzas. Quer dizer, mais ou menos. Já errou o endereço, entregou a pizza errada? Já, já. Chegar na pessoa, não, eu pedi desse tamanho, eu pedi uma pequenininha e estava o endereço errado, mas é coisa que acontece, a gente consegue consertar ali no momento. É, o Douglas está fazendo o que pode para mandar bem no universo das pizzas. Mas ele entende mesmo é das manobras do surf. Diz aí uns quatro nomes de manobra. Batida, rasgada, aéreo, tubo. Quatro nomes de pizza. Mussarela, calabresa, portuguesa e frango atupirim. O cara é esforçado, viu? Comprou a moto em suaves 36 prestações para fazer as entregas. E antes disso, o bico era outro. Douglas dava aulas de surf para crianças. É muito prazeroso você ver o sorriso no rosto de uma criança, assim, por estar em pé, em cima da prancha, numa onda. Mas as viagens para competir no circuito impediram de continuar com as aulas. Hoje, além da rotina puxada de treinos e trabalho, ele ainda faz faculdade de educação física. Você dorme em algum momento? É difícil, complicado. Mas a gente tem que dormir também até para poder conseguir fazer tudo isso, né? É bem corrido, assim, meu dia. Até falo que o dia, para mim, teria que ter umas 30 horas, né? Haja fôlego. O sonho, claro, é chegar ao topo do esporte. Brasileiros como o Mineirinho e o campeão mundial Gabriel Medina são referências para ele. Mas Douglas sabe que, para alcançar os objetivos, é preciso continuar trabalhando duro, dentro e fora d'água. Mandar um abraço aí para toda a galera aí que trabalha com o motoboy, que é entregador de pizza, é entregador de qualquer outra coisa, que passa aquele perrengue, é chuva, é sol, é frio. E um abraço aí para todo mundo. Valeu, galera. Vocês são guerreiros demais. É isso aí. Força de vontade e dedicação sempre. O rugby não é dos esportes mais populares do Brasil, né? Mas aos poucos, né, Juliana? Começa a ganhar força. E até quem não sabe, nenhuma regra do jogo se encanta por uma tradição da seleção da Nova Zelândia. Durante o Mundial de Rugby, lá na Inglaterra, o nosso correspondente André Tau foi conhecer um pouco mais sobre o raca. E se tem uma seleção que arrasta multidões, é a da Nova Zelândia. É o time mais poderoso, atual campeão mundial. Os All Blacks, como são conhecidos, encantam o mundo antes mesmo do apito inicial. A equipe tem uma tradição. Costuma dançar o raca quando fica frente a frente com o adversário. É a dança típica do povo nativo da Nova Zelândia, os maores. Faz parte da cultura do país. Simboliza a vitalidade, a raça e a paixão. No esporte é um incentivo e tanto para os jogadores de preto. Já para os adversários, nada pode ser mais assustador. Eu estou no meio de milhares de torcedores que seguem para o Estádio Olímpico de Londres. Hoje é dia de jogo da Nova Zelândia, na Copa do Mundo de Rugby. E todos aqui estão na expectativa não só de acompanhar de perto o desempenho dos astros em campo, mas também de ver mais uma apresentação da dança que se tornou tão famosa no mundo, o raca. O raca é tão fascinante para os fãs do rugby que até mesmo alguns brasileiros ignoraram a alta do dólar e da libra esterlina para estar aqui. O raca é tão fascinante para os jogadores de preto.